Ventos acima dos 120 km por hora, alagamentos, centenas de árvores caídas e muitos prejuízos. É difícil para os porto-alegrenses esquecer o temporal de 29 de janeiro, ainda mais quando os sinais da devastação seguem visíveis em vários pontos da cidade. Faz três meses, mas ainda há vestígios do maior temporal dos últimos tempos nas ruas de Porto Alegre, principalmente nas praças e parques da capital, as marcas da devastação permanecem. Ainda dá para ver os efeitos, está bem grande, aqui principalmente, não dá para largar a criança direitinho. Acaba juntando bichos, acaba juntando lixo, acaba não se tornando mais um parque bacana para as famílias virem, se divertirem e aproveitarem o parque. O processo de reconstrução da cidade começou com o restabelecimento da luz e da água e o desbloqueio de ruas e avenidas. Num segundo momento, as equipes trabalharam na limpeza de parques e praças. Agora, o trabalho é focado na análise das árvores que resistiram ao vendaval. Muitas vezes vai se exigir um equilíbrio de copa, às vezes a remoção de uma parte do vegetal, para que ele possa ter o rebrote e a situação dele bem estável. Desde o temporal, já foram retiradas das ruas, parques e praças 11 mil toneladas de entulhos. Nesta nova etapa, o trabalho de análise da arborização e retirada dos resíduos começou pelos parques da Redenção e Marinha do Brasil, os que foram mais atingidos. A contratação emergencial inclui a locação de caminhões, equipamentos como motosserra e uma equipe especializada. Nós temos uma bióloga que faz parte da equipe contratada, mas os biólogos e engenheiros da ESMAM, engenheiros agrônomos da ESMAM, farão essa avaliação de cada vegetal que foi atingido pelo vendaval. O contrato tem validade por 120 dias. Tempo previsto pela ESMAM para o término da terceira fase. O orçamento é de 1 milhão e 100 mil reais.